Música Tem uma proposta para a minha equipe vir para o evento dele aqui que vai ser sábado agora O que que ofendeu eu vou estar nesse evento aí? Dia 10 de setembro, dentro de Amargoda, vai ter um grande evento realizado pelo professor Edson, pelo professor Osto Sertão vai estar presente Com certeza, né, ver esse evento maravilhoso aí que a gente está fazendo aí E tenho certeza que vai ser vários campeões aí, né, e vários campeões do mundo também, né Não sou eu, mas tem muitos aí que vai chegar aí agora, né O Edson também vai estar presente aí E vamos ver esse evento aí, com certeza vai ser um evento da história Ô Sertão, fala um pouquinho da sua vida no boxe, como você chegou a ser campeão mundial Rapaz, a minha história do boxe é muito complicada porque eu comecei a treinar com 7 anos, né 7 anos Porque os caras me roubaram, né, meus picolé, quebraram minha caixa, me deram o cascudo Aí daí eu entrei em uma academia para poder vingar a minha luta, né, que eles me roubaram Aí daí eu comecei a treinar boxe, aí lutei com o cara de Salvador, que é o tal do Marcel, que era o maior da Champions Aí de lá o Dora me chamou para ficar com ele, fiquei com o Dora há uns 4 anos com o Dora De Dora eu fui para São Paulo, fiquei no São Paulo Futebol Clube, o Sr. Caruro que hoje não está mais aqui com a gente, né Infelizmente faleceu, fiquei com ele, aí fiquei na seleção, 5 anos na seleção Depois passei profissional e tornei campeão mundial Sertão, e o povo de Cruz das Almas, como é que ele abraça sendo campeão mundial dentro de Cruz das Almas? Não só em Cruz das Almas, mas como a Bahia toda, né, todo mundo me apoia aí, me dá maior valor Mas, se eu te falar a verdade, tem que ter mais apoio, né, não só para mim, mas para muitos boxeadores que tem aí Eles não têm apoio, a gente só tem apoio lá fora, porque aqui na própria cidade não tem apoio de ninguém, entendeu Então, assim, se não for a família, se não for os amigos que ajudaram, o prefeito, ninguém ajuda a gente Então a gente precisa mais de oportunidade e de apoio, né, porque o esporte é tudo, é vida e saúde Então as pessoas têm que olhar mais pelo esporte Professor Edson mora dentro do São Antônio Jesus, o que significa, professor Edson, para nosso amigo Sertão, campeão mundial? Ah, para mim significa tudo, né, fez parte da minha vida, da minha história, da minha carreira Ele é o espelho para muita gente aí, né, não só para mim, mas para muitas criançadas que estão vindo aí agora Ele está fazendo um projeto bom aí e eu queria também dizer para o governador, o prefeito, o vereador Dar mais apoio ao esporte, que sem apoio a gente não vai para lugar nenhum O boxe está precisando de ajuda nesse exato momento, Sertão? Com certeza, muita ajuda, muita ajuda Porque se você for olhar aí, primeiro lugar, futebol, segundo lugar, futebol, terceiro lugar, futebol E o resto da modalidade, o boxe O boxe também tem muitos campeões aí Agora o Robson também foi campeão olímpico aí, entendeu? Tem muitos atletas aqui, é, 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 elevando agora aqui Então precisa de apoio, que as pessoas olhem mais pelo, pelo boxe Infelizmente o boxe é muito discriminado, entendeu? Então assim, as pessoas têm que olhar mais o boxe pelo, pelo outro lado, entendeu? É, porque, porque vai boxe, é, vagabundo? Não, nada a ver isso aí não Acho que todo mundo que pratica esporte tem um caminho ao sol, entendeu? Então precisa mais de apoio Dia 10 de setembro, quem quiser tirar foto com o Sertão, Sertão vai estar lá em Amargosa Com certeza, vou estar lá, com todo o cinturão meu, vou levar lá, né? Com o meu amigo aqui, que me deu essa oportunidade de estar lá junto com ele E vou estar lá, tirar foto com ele, com todo mundo que chega lá, pode chegar e que vai ser bem recebido Sucesso pra você, Sertão Igualmente, cara com Deus, um abraço Tchau 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 Tchau